Bom dia, meus amores! Bom dia, meus príncipes, minhas princesas! Como vocês estão? Hoje é sexta-feira e eu quero saber de vocês qual está o tempo hoje. Será que está nublado? O sol está lá dormindo em cima da nuvem? Será? Será que está sol? O sol está sorrindo e brilhando para nós? Ou será que está chovendo? Contem para mim lá no WhatsApp, tá bom? Lá no nosso grupo. Assim que a tia vir o grupo, vocês corram lá e falem para mim como está o tempo hoje, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje com uma canção da nossa caixinha de músicas. Muito bem, deixa eu ver aqui uma música bem legal para a gente cantar, ok? Ah, tem a do pintinho. Eu gosto dessa música do pintinho amarelinho, mas eu gosto mais quando vocês cantam comigo. Então vamos lá? Vamos lá, então. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se esca ao chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Vou colocar aqui o pintinho. E agora vamos começar a nossa aula. Vamos relembrar a letrinha que nós estamos trabalhando. Quando olha aqui, a letrinha H, a letrinha H maiúsculo e o H minúsculo. Porque o H maiúsculo a gente usa quando vai escrever o nome das pessoas, não é? O nome dos lugares. Por exemplo, Rose é o meu nome. É com a letra maiúscula. O nome do nosso país também é com letra maiúscula. Então, e a letra minúscula a gente escreve as outras coisas. Mas olha, vamos aprender o traçado correto da letra, tá bom? Para a gente não errar. Porque se fizer para o lado errado, não dá certo, não é? Então nós vamos fazer assim, olha. Com o dedo indicador. Lembra da mãozinha que a Tinha ensinou? Polegar, indicador, dedo médio, anelar e o mínimo, que é o mindinho. Eu quero só o indicador, é esse aqui, olha. Isso. Com o dedo indicador, vocês vão pegar aqui, olha. E vão passar por cima da letrinha, sempre que vocês, antes de escrever a letrinha. H maiúsculo. O H minúsculo é muito fácil, não é? Ele é um E grandão com um morrinho do lado, olha. Viu? Bem bacana, bem show de bola. E é o H do Homem de Ferro, que vocês já viram lá na segunda-feira. A tia botou aqui para vocês verem, não foi? Olha aqui, o Homem de Ferro é a letra H do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. H de hipopótamo, de helicóptero, isso. H de Hulk, é. Então, vou colocar aqui agora a nossa letrinha. Vocês vão fazer lá a folhinha do Homem de Ferro. Pintem bacana, olha a cor dele, ó. Tá vendo? Pintem bem bacana no capricho, hein? Porque eu tô de olho, hein? Tô de olho. E também tem uma atividade bem legal hoje. Lembra que a gente falou sobre água? É. Na quarta-feira nós falamos sobre água. Peraí. Eu vou pegar meu copo d'água, vou beber um pouquinho. A água é a melhor bebida do mundo. É a única que mata a nossa sede, sabia? A água, ela é muito importante para todos os seres vivos. Para os bichinhos, para nós, para as plantas. Sabiam disso? Então, como a gente viu lá na quarta-feira, a importância da água, né? A gente precisa conhecer isso. E precisamos também saber que a gente não pode desperdiçar a água, não, hein? Então, olha, nada de deixar o chuveiro aberto enquanto você ensabou o cabelo, né? Passar lá o shampoo, faz aquele penteado maneiro. Não pode. Enquanto você está passando o shampoo na cabeça, tem que desligar o chuveiro. Combinado? Isso. Vou beber mais um pouquinho de água. Hum! Ai, que delícia! Então, a água, ela só faz bem para nós. Nós vamos fazer essa atividade aqui, olha, na apostila. Olha que bacana. Os seres vivos precisam muito de água. Pinte as cenas. Olha para que a gente usa água. A gente usa água para quê? Fala para mim. Isso, olha, para tomar banho, para beber, igual eu bebi, não é? O cachorrinho bebendo água também. Olha aqui. E aqui embaixo é uma plantação. Tem lá um chafarizinho que fica saindo bastante água para regar as plantinhas que estão ao redor. As plantinhas que depois a gente cove e compra lá no supermercado para comer, não é? Alface. Todos os legumes e as verduras. Sabiam? Hum! Mas, lembra que a gente viu na quarta-feira que a água, ela, quando está no céu, ela é o quê? Nuvem. Isso aí. Então, tem até uma musiquinha assim, olha. A água, quando está no céu, é nuvem. E se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair. Tem uma folhinha especial e vocês vão pintar bem bonitinho. É o anjinho da turma da Mônica. Ele está numa nuvem e tem uma bica. Vocês vão colar algodão na nuvem, vão pintar o anjinho bem colorido e vão colar umas gotinhas de água que a tia vai mandar para vocês, hein? Coloquem bastante para ficar bem lindão. Façam com muito carinho e muito capricho, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Segunda-feira a gente se vê novamente, ok? Beijos para vocês. Bom final de semana. Tchau. Divirtam-se. Mas não esqueçam de usar a máscara e de manter as mãos bem limpinhas e higienizadas, ok? Beijos. Tchau.